Aplausos 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 Obrigada. Falt! 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 Fifteen all. Falt! Falt! Thirty-fifteen. Falt! 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 14, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15, 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 18 19 20 20 20 20 21 21 22 22 22 22 23 23 23 24 24 22 23 23 24 25 25 25 25 24 25 25 25 26 25 26 26 27 27 28 Amém. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.